E aí, tudo bom? Esse é mais um vídeo da série de vídeos Ao Vivo 2005 Que são os solos das músicas do DVD Do João Bosque Benítez de 2005 Hoje eu vou fazer duas músicas A primeira é a Não É Mais Como Antes A segunda é o Bolero Aceite Sua Decisão Muita gente pede O Orlando que fazia o solo dessa música Mas tem muita gente que me pede essa música Eu vou fazer o solo dela hoje pra vocês, beleza? O Orlando que fazia o solo dessa música É isso aí, foram esses dois solos Se você gostou, curte aqui Por favor, deixe seu like, se inscreve aí no canal Ativa as notificações Porque o YouTube não te avisa de todos os vídeos que eu posto Então se você ativar as notificações Ele vai te avisar Até o próximo vídeo, valeu! Tchau! 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 Tchau!